Música Ana Catarina, o novo hit do Brasil Uma vez me perguntaram que a gente deve ser fã E pra mim, ser fã não se explica, apenas se sente Ser fã é amor, é verdade É amar e lutar por alguém E torcer por uma pessoa que talvez nem saiba da sua existência E eu daria tudo por um abraço seu Daria tudo pra te dizer pessoalmente o quanto eu te amei E vou te amar para sempre Marília Mendonça Você não era só uma cantora Você era mulher, mãe, filha, amiga, compositora E uma inspiração Não só para mim, mas para todo o Brasil Você mostrou que a música é uma arte É um dos lugares que podemos mostrar o quanto a vida de uma mulher é importante O quanto podemos nos esforçar O quanto podemos demonstrar que amamos E com você eu aprendi a viver o hoje Que o daqui a pouco pode não vir E que o para sempre pode não existir Sabe aquele tristinho assim Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Hoje ela representa todos os seus fãs E mostra o quanto é importante Amar hoje Pegar hoje Viver hoje Porque A gente sempre chorou Com as suas letras E hoje Choramos com a sua partida Para sempre Para a alma Marília Mendonça 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 E tava confortável, né? E ninguém aprende assim Aprendi A esconder você Quem sabe quem? Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu vou fazer Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu vou fazer Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo menos você Todo mundo menos você Coisa linda Coisa linda Boa noite, meus amores Eu amo o beat do Brasil E eu me entretei Eu lutei até o meu fim E você orou Você orou E disse que era amor Eu acho que tentou Nós dois amei Agora vou te dar a brinca Agora vou e nada é brinca Agora vou e nada é brinca Agora vou e nada é brinca Quem sabe que tem amor Agora vou e nada é brinca Eu não sou teu amor 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 Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo Eu não sou teu amor Eu não sou teu amor Te dei amor Agora eu te digo que acabou Eita! Simôs! Palmas, Nath! Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou Se aqueci Agora quero ir pra minha cama Se aquecer no meu cobertor